Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Abreu e esse é o Ciência Ad Libitum. Até julho desse ano, 290 novos agrotóxicos foram liberados no Brasil, o que é um recorde se comparado com o primeiro semestre de anos anteriores. A aprovação dessas substâncias vem subindo nos últimos anos e atingiu um pico ano passado, em 2018, quando 450 novos agrotóxicos foram liberados. Mas como isso impacta na nossa vida? Agrotóxicos são compostos químicos utilizados para eliminar pragas, ou seja, destruir tudo aquilo que não sequer tem em uma produção. Então são usados inseticidas para eliminar insetos, bactericidas contra bactérias, fungicidas contra fungos e até herbicidas contra alguns tipos de plantas. Eles são utilizados para proteger o cultivo, tanto durante a plantação quanto depois, no processo de estocagem, armazenamento e transporte. Os agrotóxicos não são uma invenção recente. Registros indicam que 4.500 anos atrás, na antiga Mesopotâmia, as pessoas já usavam enxofre como uma forma de proteger as plantações. No século XV, começaram a usar arsênio e mercúrio e plantas como tabaco e ervas como inseticidas. O primeiro agrotóxico sintético feito pelo homem foi o DDT, criado nos anos 30. O DDT age no sistema nervoso dos insetos, fazendo com que eles tenham espasmos e contrações, e eventualmente leva à paralisação e à morte. Além de pesticida para as lavouras, ele foi usado na América do Norte e na Europa para combater malária e tifo, que também são doenças propagadas por insetos. E essa propriedade inseticida dele foi tão importante que o cientista que descobriu ela recebeu um prêmio Nobel em 1948. Mas, apesar de ter um efeito imediato benéfico, as pessoas começaram a notar que, a longo prazo, o DDT estava causando um grande impacto ambiental, dificultando a reprodução de algumas aves e sendo tóxico para peixes e outros animais aquáticos. Isso aconteceu por causa de um processo chamado de magnificação trófica. Nas algas, que são a base da cadeia alimentar, a concentração de DDT era relativamente pequena. Mas, conforme um peixinho ia e comia essa alga, e um animal maior comia aquele peixe, ia subindo na cadeia alimentar, mais o DDT ia se concentrando, até chegar ao topo com concentrações que já eram tóxicas e faziam mal aos animais. Por causa disso, o DDT foi banido no mundo. Desde aquela época, as pesquisas para o desenvolvimento e uso de agrotóxicos evoluíram muito. E os testes para avaliar os riscos causados por eles também. Antes de ser aprovada, uma substância precisa passar por testes in vitro, ou seja, com células em laboratório. Se passar, se for aprovado, ela vai para a próxima fase, que são os testes em vivo, com animais, que ainda são exigidos pela legislação, apesar de já existirem outros tipos de testes preditivos. A partir deles, são determinadas a toxicidade aguda, subcrônica e crônica, que determinam os danos causados a curto, médio e longo prazo. A partir dos resultados desses testes, os agrotóxicos são classificados como extremamente, altamente, medianamente ou pouco tóxicos. Esse ano, alterações na classificação da Anvisa fizeram um número de agrotóxicos considerados extremamente tóxicos, caírem de 702 para 43. Isso não significa que os efeitos ou a toxicidade dessas substâncias tenham mudado, eles continuam exatamente iguais. O que mudaram foram os critérios de classificação. Antes, substâncias que causassem úlceras, corrosão na pele ou opacidade na córnea eram consideradas extremamente tóxicas. Hoje, essa categoria só inclui substâncias que causam a morte imediata quando inalados, ingeridos ou em contato com a pele. Foram criadas três novas classificações e a maior parte dos agrotóxicos passou para a categoria de improvável de causar dano agudo, o que basicamente significa que ele não causa morte imediata, mas não diz nada sobre os outros efeitos que ele pode causar. Dos novos agrotóxicos aprovados de janeiro até julho de 2019, 32% estão proibidos na União Europeia, que adota regras mais rígidas contra pesticidas que possam causar danos ao material genético, risco à vida de bebês ou aumentem o risco de câncer. Como as empresas estão proibidas de vender esses agrotóxicos lá, elas vêm vender aqui para a gente. E isso é um problema por algumas razões. 1. Eles podem causar danos para a saúde dos humanos. Um relatório do Ministério da Saúde mostrou que de 2007 a 2015, mais de 84 mil casos de intoxicação foram reportados no Brasil. Apesar de existir uma legislação muito bem definida sobre como manusear os agrotóxicos, como descartar água contaminada e quais equipamentos de proteção utilizar, essa legislação nem sempre é obedecida. A Anvisa constatou em 2011 que um terço dos alimentos que a gente consome estão contaminados por agrotóxicos. Alguns deles, como o herbicida glifosato, são considerados pela IARC provavelmente cancerígenos. Apesar de moradores de zonas rurais e pessoas que trabalham diretamente com aplicação de agrotóxicos serem os mais afetados, os danos podem ser cumulativos e afetarem também pessoas que consomem quantidades menores, como moradores de zonas urbanas. 2. Os agrotóxicos causam danos ao meio ambiente. Eles podem contaminar rios e recursos hídricos, afetando os organismos que vivem ali, a flora e intoxicando peixes. Diversos estudos relacionam o uso de agrotóxicos com a morte de abelhas no mundo inteiro. Em 2013, a União Europeia baniu temporariamente o uso dos agrotóxicos neonicotinoides, que são derivados da nicotina. Aqui no Brasil, em Santa Catarina, 50 milhões de abelhas morreram só em janeiro desse ano, intoxicadas principalmente pelo inseticida fipronil, que é utilizado em lavouros de soja. E sem as abelhas, não é só o mel que vai deixar de ser produzido. Elas são as principais polinizadoras da natureza, responsáveis por 40% a 70% da nossa produção agrícola. Sem as abelhas, a produção de comida se torna inviável. 3. Para completar, o excesso de agrotóxicos que a gente usa aqui no Brasil pode acabar gerando um dano econômico. Os nossos principais produtos de exportação são as commodities, ou seja, a matéria-prima, o que inclui milho, soja, carnes e café. E como muitos dos agrotóxicos que a gente usa são proibidos na União Europeia, pode ser que eles acabem não querendo mais comprar os nossos produtos. Inclusive, uma empresa sueca já iniciou um boicote a produtos dos alimentícios brasileiros. Mas então, se os agrotóxicos têm uma vantagem, que é proteger os alimentos, mas por outro lado fazem mal à saúde e ao meio ambiente, o que a gente faz? A solução não é simples e nem é uma só, mas existem maneiras de contornar esse problema. Uma delas é consumir mais alimentos orgânicos. Estudos mostram que, apesar de a agricultura orgânica ser cerca de 10 a 20% menos produtiva, ela é mais ambientalmente correta e socialmente justa do que a agricultura convencional. Plantações orgânicas tendem a ter um solo de melhor qualidade, diminuir a erosão, poluir menos e usar energia de forma mais eficiente, além de preservar a biodiversidade. A perda na produção poderia ser compensada, porque consumindo mais produtos locais, o desperdício que ocorre durante o transporte seria reduzido. Os produtos orgânicos geralmente são mais caros em supermercados, mas quando comprados em feiras agroecológicas, são bem acessíveis. Além disso, os cientistas estão trabalhando em alternativas de pesticidas menos tóxicos, como a pau-doxina. Ela é um fungicida, mas ao invés de matar o fungo diretamente, ela inibe o mecanismo que ele usa para diminuir as defesas da planta e assim conseguir atacá-la. Então, ao invés de matar o fungo, ela fortalece a planta para que ela consiga combater o fungo sozinha. Outros grupos de pesquisadores estão trabalhando em maneiras de usar nanotecnologia para controlar a liberação de pesticidas, ou drones para borrifar os agrotóxicos em áreas mais restritas, ou até em maneiras de usar a biologia de fungos e insetos como alvos para o tratamento. Também existem substâncias conhecidas como biopesticidas, que são de origem natural ao invés de sintética, e têm um impacto ambiental menor. E falando em impacto ambiental, um grupo de estudantes aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está desenvolvendo um filtro que contém micro-organismos capazes de degradar resíduos do agrotóxico glifosato da água, diminuindo assim a contaminação. A situação que a gente está vivendo é preocupante, e não pode ser ignorada. A população mundial está crescendo, e a humanidade precisa encontrar maneiras de alimentar todo mundo sem se destruir ou destruir o planeta no processo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma